Olá pessoal, então nessa aula a gente vai falar então dos algoritmos de agrupamento hierárquico. Então como a gente tinha comentado inicialmente, nesse tipo de algoritmo ele vai ter como saída uma sequência aninhada de partições, ou seja, a cada nível a partição é formada por um subconjunto ou por superconjuntos dos conjuntos formados no nível anterior da partição, dependendo se ele está utilizando uma estratégia aglomerativa ou divisiva. Então a gente vai ver como exemplos na aula de hoje de algoritmos aglomerativos, o single link, o average link e o complete link. E no final a gente vai ver também um exemplo de um algoritmo divisivo. Então no caso dos algoritmos aglomerativos, como que ocorre? Ele começa, como a gente já tinha comentado na aula anterior, com N cluster, com um único objeto e forma uma sequência de partições de agrupamento sucessivamente à medida que o meu algoritmo vai interagindo nos níveis de hierarquia. No caso dele ser divisivo, aí o caminho é ao contrário. Então eu começo com um cluster, com todos os objetos e formo uma sequência, dividindo sucessivamente esses clusters até que no final a gente vai ter um conjunto com N clusters, onde cada cluster vai ter um único objeto. Alguns pontos positivos e alguns pontos negativos, aí quando a gente está falando de algoritmos hierárquicos. Então pontos positivos, fácil utilização para diferentes formas, medidas de similaridade ou distância. Fácil interpretabilidade. A gente vai ver que ele tem um apelo muito forte, como a gente vai ver daqui a pouco, através do uso de dendogramas, que dão uma interpretação bastante boa de como que foram formados esses agrupamentos. E uma outra característica, eles podem identificar outliers, os outliers que a gente já comentou aqui ao longo das outras aulas. Alguns pontos negativos, eles têm critérios de terminação vagos, eles não são baseados em um objetivo global, eles são baseados em distâncias locais. E eles não fazem um refinamento do cluster uma vez formado. Então, que nem eu comentei, esses algoritmos não têm uma função objetivo global. São como, por exemplo, camédias que a gente viu na aula passada, eles são baseados em decisões locais. Ou seja, os clusters vão sendo formados a partir de medidas de distância, objeto, objeto, a medida que eu vou formando o cluster, posso ter objeto, cluster, cluster, cluster. Então são sempre feitas medidas relativas locais. Então, se em um dado nível de hierarquia existem n clusters, no próximo nível de hierarquia vão existir n menos 1. Então eu sempre, por exemplo, se eu estou em uma estratégia aglomerativa, a cada novo nível eu diminuo em um o número de cluster que eu vou ter naquela partição. Ou n mais 1, no caso divisivo, que daí, lembra, no caso divisivo, eu parto de um único cluster e saio fazendo divisões sucessivas em cada novo nível de hierarquia. E aqui só um comentário, é comum o uso da distância euclidiana, a hora que a gente vai utilizar como métrica para definir quem que vão ser os aglomeramentos que vão ser formados. E aí entra aquela questão que eu falei para vocês, o dendograma, que a gente está visualizando aqui. Então é criada uma estrutura na forma de uma árvore que representa exatamente os clusters e esses diferentes níveis de hierarquia. Então a gente, aqui a gente tem a figura do dendograma. Então a gente observa aqui, essa parte inferior aqui, ela pode ser vista como, representando aqueles N conjuntos com um único objeto dentro de cada um deles. também conhecido como folha. Então aqui nesse primeiro nível eu teria os objetos ou os conjuntos formados por um único objeto e a cada nó aqui dentro da minha, a cada nó dentro da minha, dentro da minha estrutura de árvore, ele vai representar, na verdade, um cluster formado. Então, por exemplo, nesse primeiro nível aqui, ele formou um primeiro cluster utilizando essas duas folhas ou esses dois objetos. E uma outra questão que é bastante interessante quando a gente analisa o dendograma, deixa eu só limpar aqui um pouquinho para a gente, é que essa distância aqui, ou essa distância aqui, ela representa, ela tem uma relação direta com a distância que foi encontrada entre esses objetos ou esses clusters na hora da formação. Então ela traz para mim aqui, a cada nível de hierarquia no nó, quem que é o cluster que está naquela hierarquia e traz para mim também a informação de qual que é a distância que ele encontrou, ou é proporcional à distância que foi encontrada para a formação desse cluster. Então, em cada corte que a gente tem aqui, na verdade, a gente pode observar que eu estou criando uma partição distinta. A gente vai ver um exemplinho, daqui a pouco vai ficar mais claro tudo isso que eu estou falando para vocês. Então vamos falar agora aqui um pouquinho dos algoritmos aglomerativos. Então os algoritmos aglomerativos vão utilizar a estratégia bottom-up, ou seja, inicia com cada objeto representando um único conjunto unitário e vou terminar com um único conjunto com todos os objetos. Então a cada novo nível são calculadas todas as distâncias entre todos os conjuntos formados no nível anterior. O par de conjuntos que representa a menor distância no nível anterior vai formar o novo conjunto. Então o critério de distância. Então eu olho no nível anterior qual que é o par que é mais próximo e esse par é que vai formar o meu novo conjunto no próximo nível de hierarquia. Então aqui a gente tem um exemplo só para a gente materializar um pouco essas ideias. Então é um exemplo bem simples. Então vamos supor que a gente tivesse um conjunto de dados que representasse as coordenadas geográficas no mapa de diferentes cidades. E aqui, no caso, a gente estaria utilizando, vou falar aqui um pouquinho depois dele, o algoritmo de ligação mínima ou single link. Então nesse caso aqui a gente tem aqui nesse eixo a distância sentido norte-sul em quilômetros, aqui sentido oeste-leste e algumas cidades aqui distribuídas, por exemplo, no mapa do Brasil. Então, por exemplo, eu posso ter a cidade de Campinas, aqui no interior de São Paulo, a cidade de Montemor, também fica aqui no interior de São Paulo, a cidade de Londrina, no Paraná, e a cidade de Brasília, lá no Distrito Federal. Então, vamos olhar aqui dinamicamente como que seria realizada a formação dessas partições e dessas hierarquias e como que isso aparece no Dendograma para a gente. Então, o que o algoritmo vai fazer? A primeira coisa que ele vai fazer é olhar nesse conjunto de dados, ele vai buscar qual que é o conjunto de objetos, no caso aqui, nesse primeiro momento, a gente só tem os objetos, que tem a menor distância. Então, se a gente observar, ele vai identificar que a menor distância aqui é entre a cidade de Campinas e Montemor. Então, ele vai formar um primeiro cluster aqui. E isso daqui aparece aqui no Dendograma para a gente. Então, ele forma aqui esse primeiro cluster e vocês percebam aqui que o comprimento da haste aqui no meu Dendograma, ele tem a ver com essa distância que ele encontrou aqui na hora que ele estava fazendo esse cálculo. O próximo ponto aqui, a próxima cidade mais próxima, é a cidade de Londrina, lá no Paraná. Então, ele vai formar num próximo nível, uma segunda partição aqui, onde agora eu tenho esse cluster aqui formado por Londrina, Montemor e Campinas, mais um cluster unitário que a gente diria que tem somente um único objeto que seria a cidade de Brasília. Continuando aqui no nosso nível de partição, então, a última cidade é Brasília, então, eu formaria aqui o meu último nível de hierarquia. E aí, a gente pode associar cada uma dessas partições que foram formadas aqui a diferentes características, por exemplo, daquela partição. Então, por exemplo, eu posso ver nesse primeiro nível aqui onde eu tenho Brasília, Londrina, Montemor e Campinas, eu tenho uma partição aqui representando, por exemplo, cidades, agrupamentos representando cidades. No segundo nível aqui, eu tenho um cluster que engloba Montemor e Campinas, que estão no estado de São Paulo, outro somente a cidade de Londrina e o outro somente Brasília. Então, a gente está num nível de estados aqui. Se eu pegar o próximo nível de partição, nesse nível aqui, eu tenho agora um cluster que engloba Londrina, Montemor e Campinas, então, eu posso identificar isso como sendo a região sul-sudeste e um outro aqui que tem somente a cidade de Brasília que corresponderia à região centro-oeste. Então, eu posso ter diferentes interpretações para as partições em cada nível. E, por último, aqui eu posso ter uma macro-região que seria aquele cluster final que engloba todos os objetos como a gente falou. Ok? Bom, os principais algoritmos aglomerativos, eles vão se diferenciar basicamente em relação ao que eles consideram a medida de distância empregada para determinar a menor distância entre dois clusters ou um objeto e um cluster, ou entre objetos e objetos, dependendo de quem está sendo comparado naquele nível de hierarquia. Então, o primeiro algoritmo que, inclusive, seria o que a gente estaria utilizando naquele exemplo anterior, seria o hierárquico com ligação mínima. Ele utiliza a distância mínima entre os objetos dos clusters como critério de distância mínima. Então, ele vai procurar entre todos os clusters em um determinado nível qual que é a distância mínima entre todos os pares de cluster e entre os objetos mais próximos em clusters diferentes. Então, esse é o critério de distância mínima dele. Um outro algoritmo aqui é o hierárquico com ligação máxima. Nesse caso aqui, o que ele vai fazer? Ele vai utilizar a distância máxima entre objetos de dois clusters. Então, elementos mais distantes entre clusters como a medida de distância. Em geral, essa métrica vai favorecer clusters esféricos e também é menos susceptível a ruídos e outliers. Então, essa representação que a gente está vendo aqui, então, nesse caso eu não vou pegar mais aqui os pontos mais próximos mas justamente eu vou pegar os pontos mais distantes mais entre os clusters mais próximos. E a gente tem ainda o hierárquico com ligação média que ele vai utilizar nesse caso a distância média. Então, ele vai fazer aqui o cálculo da distância média entre todos os pontos entre os dois clusters mais próximos e utilizar isso como critério de distância. Uma outra questão que é importante a gente comentar aqui e que ela também vai voltar quando a gente for falar da parte de validação de agrupamentos é como que esses dados chegam para o algoritmo. Então, normalmente os algoritmos aglomerativos eles vão trabalhar eles vão ter como entrada a matriz de similaridades ou também chamada matriz fenética que no caso do nosso exemplo corresponderia a essa matriz aqui das distâncias. Então, a matriz fenética aqui ela traz essa distância inicial dos objetos então, por exemplo aqui, o algoritmo olhando para essa matriz ele chegou à conclusão que essa daqui era a menor distância olhando aqui numericamente a gente observa que de fato esse seria o primeiro agrupamento a ser feito. E à medida que ele vai formando os clusters ao final então a gente tem agora uma matriz formada pelas distâncias dos clusters formados depois de todo o processo hierárquico que o algoritmo executou. essa matriz aí é chamada de matriz cofenética e a correlação entre a matriz fenética e a matriz cofenética é utilizada como um dos parâmetros para medir a qualidade e a consistência do agrupamento formado. Isso daí a gente vai discutir mais para frente quando a gente for tratar a aula de validação de agrupamentos mas eu estou só adiantando para vocês porque esses dois elementos eles aparecem aqui quando a gente está falando de agrupamentos hierárquicos. bom então se a gente quisesse escrever um algoritmo descrever o funcionamento a execução de um algoritmo hierárquico a gente poderia ter algo mais ou menos parecido com o que a gente está vendo aqui. Então a gente tem a nossa matriz de dissimilaridade entre os pares que a gente acabou de ver e como sair daqui eu vou ter o que? Uma hierarquia de partições. Então como que seria o procedimento? Alocar a cada objeto um cluster inicialmente enquanto a cluster para agrupar faça calcule a matriz de distância entre os pares de clusters disponíveis utilizando uma métrica de integração tem que ver se vai usar a métrica do single link do average link ou do complete link e combina a cada nível de hierarquia os dois clusters mais próximos gerando um novo cluster no próximo nível de hierarquia. Então no próximo nível de hierarquia a gente tem um cluster a menos a partir desse agrupamento e desse critério de distância que a gente está utilizando. Bom, algumas considerações sobre os algoritmos aglomerativos. Então o algoritmo single link ele é indicado para encontrar cluster de formato arbitrário sendo que em geral essa métrica favorece cluster finos e alongados a gente já tinha comentado isso quando a gente falou lá dos clusters encadeados. Esse algoritmo no entanto ele é sensível a outliers e ruídos. Já o algoritmo complete link ele é indicado para clusters esféricos sendo menos susceptível a problemas de ruído e outliers. E os algoritmos hierárquicos na média eles possuem uma complexidade quadrática ou cúbica em relação ao número de objetos no meu conjunto de dados. bom por fim aqui vamos falar um pouquinho dos algoritmos hierárquicos usando a técnica divisiva e não aglomerativa agora. Então nos algoritmos divisivos a estratégia é top down não é bottom up que nem a gente tinha visto para o outro ou seja a gente parte de um conjunto com todos os objetos e a cada novo nível um cluster é escolhido para ser dividido em dois. Bom, uma primeira abordagem seria tentar todas as combinações possíveis de divisão mas se a gente tiver por exemplo n elementos no conjunto n objetos a gente tem duas a n menos uma possibilidade então uma estratégia força bruta já fica inviabilizada para um conjunto pequeno. Então vários algoritmos vão tentar criar uma estratégia para realizar essas partições segundo algum critério mas geralmente qual que vai ser eu vou tentar achar alguma característica que eu consiga dividir aquele conjunto de forma a formar cluster o mais diferente possível porque agora eu não estou juntando agora eu estou dividindo então eu quero que os clusters formados sejam a partir de elementos que não eram muito parecidos ou menos parecidos possíveis menos similares então um dos algoritmos que é utilizado que a gente vai ver é o BSEC sete camins que é baseado lá no camins que a gente no camédias que a gente estudou na aula passada então esse algoritmo ele é baseado no funcionamento do camédias utilizando K igual a 2 então qual que vai ser a estratégia então primeiro inicialmente a gente parte de um único grupo contendo todos os N objetos aquele nosso conjunto inicial que tem todos os objetos e roda o camédias formando dois novos grupos lembra que o camédias ele vai tentar o que? dividir encontrar utilizando lá o critério de erro quadrático então para decidir qual grupo será dividido novamente calcula-se o erro quadrático para cada grupo e aplica-se o camédias no grupo com maior erro quadrático e a gente vai fazendo isso sucessivamente então sempre aplicando o camédias com K igual a 2 então a cada novo nível eu vou escolher aquele cluster que os elementos tem o maior erro quadrático e vou dividir esse cluster em dois e a gente retorna ao passo 2 que a gente comentou aqui faço esse processo sucessivamente até que eu chegue no meu nível final onde eu vou ter N clusters onde cada cluster tem um único elemento tá ok? bom pessoal era isso que eu queria contar para vocês sobre algoritmos hierárquicos na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre algoritmos baseados em densidade e com isso a gente começa então a encerrar o nosso estudo sobre modelos descritivos tá ok? mas ainda tem a gente ainda fala de algoritmos baseados em densidade depois a gente ainda vai falar de validação de agrupamentos então até as próximas aulas até lá Música 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 Música